A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Se não, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, os acontecimentos trazem consigo uma mensagem, uma exigência vinda do Espírito Santo que age no coração de cada um de nós, e age também no meio da humanidade. E Jesus pede a cada um de nós esta atenção para interpretar os sinais dos tempos. Pensemos um pouco numa situação de guerra em que o mundo se encontra atualmente. Conflitos terríveis, coisas que tantas vezes nós não entendemos e que suscitam medos nas pessoas. Pensemos um pouco no futuro da própria humanidade. Há muitas coisas que estão acontecendo no mundo que nós precisamos ter o realismo para dizer. Quem planta, colhe, não é? Durante uma vida, ou durante uma época da humanidade, você planta inimizade, você planta egoísmo, você planta materialismo, você vai descartar a presença de Deus, a força da sua palavra. Deus não fica, como eu disse há poucos dias em um artigo, Deus não fica tramando castigos contra nós. Não. Nós mesmos é que cavamos os nossos castigos. Justamente porque quando nós buscamos o mal, quando optamos pelo egoísmo, o resultado será necessariamente negativo e pesado. Portanto, é hora de acolher o convite à conversão, à mudança de vida, à transformação do coração, prestar atenção nos sinais, por exemplo, os sinais que nos são dados pelas situações de guerra em que nós nos encontramos e cada um de nós faça uma pergunta. O que pode mudar na minha vida? Eu não consigo transformar o mundo inteiro, mas consigo transformar, com a graça de Deus, o meu coração? e talvez influenciar para o bem várias pessoas perto de mim. A escolha está à nossa disposição. É palavra de vida eterna.